Música Música Maravilhosa Ganhei Arrastou vocês Fernandes Horvível Reixonada BEJÃO Só porque é o aniversário dela Aniversário, pequeno aniversário Maravilhosa Nossa, que legal Maravilhosa Obrigada Meu Deus, que maravilhosa Maravilhosa Hoje as animadas, as gritando Aí eu vou depender daqui a pouco Aí eu vou depender daqui a pouco Aí eu vou depender daqui a pouco